Olá, estamos iniciando mais um diálogo aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar de temas atuais e temas do seu interesse, os temas mais variados possíveis. Hoje, por exemplo, nós vamos falar de música, de arte e temos aqui como convidado um dos artistas mais queridos aqui do estado do Pará. Quem não conhece é o Sigmaran, ele é compositor, instrumentista, médico, professor, toca viola, violão, teclado, cavaquinho, mais de 50 anos de carreira, enfim, uma vida a serviço da arte e da cultura, da cultura do Pará, mas também de todo o país. Por isso que nós queremos dedicar o programa de hoje a conversar um pouquinho com um dos artistas mais queridos da nossa terra. Bem-vindo ao senhor, é uma alegria tê-lo aqui, para a gente bater um papo sobre a vida, mais de 50 anos de vida artística, então tem muito para contar, não é verdade? Embora eu me veja apenasmente razoável, mas eu digo que a minha história é um pouquinho mais bonita do que o razoável que eu sou, porque são... Na verdade, a gente está lançando agora, justamente este mês, estamos lançando o 26º disco aqui no Brasil, aí temos mais três discos feitos na Alemanha, temos dois discos na Holanda e dois DVDs na Inglaterra. Então, tudo isso me faz agradecer muito a Deus, a Nossa Senhora de Nazareth, que eu sou um devoto extremado, por tanta generosidade. Mas, 52 anos de carreira, se não me engano, o que você destacaria, olhando para trás, vendo essa caminhada de mais de 50 anos, que elementos vêm em evidência nessa caminhada? Olha, me deu vontade de... Aliás, eu estou sorrindo justamente porque eu me lembro sempre que eu digo que nesses 52 anos, eu nem sei se eu melhorei. Às vezes eu olho porque as coisas acontecem de uma forma tão passional na minha vida pela música, que eu, nesse 26º disco aqui do Brasil, né, eu estou cantando músicas que eu fiz há 40 anos atrás, e estou cantando músicas que eu fiz mês passado. Então, quando eu aglutino tudo e faço disso uma verdade que também vale para os shows que a gente faz, para as apresentações, eu fico sempre na linha de dizer, eu, de repente, eu talvez tenha sido melhor do que eu seja agora, às vezes eu tenho a impressão que agora eu cresci mais do que o singelo que eu era. Então, esses 52 anos de carreira me mostraram só uma coisa, que a música é fundamental na minha vida, ela é fundamental na minha alma, eu acho que eu respiro um pouco de música, eu preciso dela. Quais são as lembranças mais antigas, assim, que você lembra do seu início de carreira, os primeiros passos, alguma coisa assim, que permaneceu assim na memória? O que você está fazendo agora, por exemplo? Eu me lembrei da TV Marajuara, Canal 2, né, e da Rádio Marajuara, que era ZY20. Na TV Marajuara, eu fui apresentador de programas. Então, não com o seu brilhantismo, mas eu fui apresentador de programas, eu era do cast, que se chamava naquele tempo, de cantores, e eu, embora eu com 12 anos, 11 anos, eu era teleator e apresentava programas na televisão mesmo. Ao mesmo tempo, eu cantava nos programas de auditório da Rádio Marajuara, mas pelo cast da Rádio Marajuara. Então, eu já, eu era um garoto talvez mais rico de Belém, porque eu recebia os cachês da TV, da Rádio. E, então, essa é uma lembrança que, uma lembrança que demora 10 anos, porque foram 10 anos de TV Marajuara. Você lembra de algum episódio? Porque talvez essas novas gerações nem lembram-se muito, sabem que você é cantor, compositor, mas essa parte rica da tua história de participar do rádio, da TV, ser ator também, algum fato? Lembro, lembro sim, né? A minha mãe brinca muito comigo, que eu acho que ela se lembra até, por ser mãe, até mais do que eu. Mas eu tenho muitas memórias, porque as nossas novelas eram de 12 capítulos, eram todas ao vivo, não existia nenhum tipo de filmagem, e um dia eu fui fazer uma delas, O Verão do Lindíssimo Cavalo Branco, que era do Tolstói, se não me engano, e eu fui fazer e o cavalo desembestou comigo por dentro do cenário e saiu derrubando câmara, aquelas câmeras imensas, enormes, derrubou tudo, a televisão saiu do ar, foi a maior confusão. Então, esse especial, que normalmente demoraria, era um capítulo que demoraria tipo 30 minutos, ele demorou 3 minutos e acabou nos 3 minutos, porque o cavalo branco era muito mal educado. Da infância, aqui, por exemplo, você se encaminhou para a vida artística, foi algum episódio, algumas situações da infância que te levou, essa sensibilidade à arte nasceu desde criança, porque você via ao redor, poderia nos contar um pouco sobre isso? De beleza, essa é uma pergunta que eu fico feliz em responder, porque assim eu lembro do meu querido tio Narciso, na nossa família nós tínhamos 17 músicos, inclusive minha mãe e inclusive meu pai, o seu Antônio, que tocava guitarra portuguesa e cantava fados para mim. Então, era uma família, como é até hoje, muito musical mesmo. Hoje nós somos 17 músicos, tem músicos nossos na Orquestra Sinfônica de Berlim, nossos que eu digo da família, tem músicos espetaculares, como Adel Bé Carneiro, por exemplo, que é músico aqui nosso, paraense, e todos eles bem melhores e maiores do que eu, mas eu até me incluiria também entre esses músicos da família. Então, foi uma coisa que eu, a música veio comigo por família desde cedo. Eu escutava quando eu era pequeno, eu escutava os parentes tocar, né? Sim. E essa, toda essa caminhada, até chegar a entrar mais, ficar na música, na composição, essa experiência que você vê de rádio, de teleteatro, quais frutos você sente que permaneceram para a tua vida? Essas experiências iniciais, mas esse momento histórico também, porque era o início da TV, da Rádio Marajoara. Du, eu vou lhe dizer uma coisa. Um dia, um jornalista, muito generosamente, me disse, e aqui é bom que a gente pode falar tranquilamente, da TV e cultura, e ele, muito generoso, me perguntou, Alci, qual é a sua? É a do pesquisador da Organização Mundial de Saúde, que a gente foi, é do médico, é do ex-jogador de futebol, que a gente foi. Olha aí, eu não disse todo esse currículo, vocês estão acompanhando. É do ex-jogador de futebol, é do cantor, é do compositor, é do poeta, que eu, habitualmente, eu digo que eu sou um escritor de letras de música, poeta é muito para mim, e quando ele terminou, eu disse assim para ele, meu companheiro, eu sou justamente aquela que você não disse. Eu sou, com muito orgulho, professor. Eu fui professor da área médica durante 36 anos, da minha querida Universidade Federal do Pará, e eu me realizava mais do que no palco, mais do que num estádio de futebol, muito mais na sala de aula, Eduardo. A sala de aula, para mim, era uma coisa encantada. Eu tinha uma grandeza que me fazia ser professor, porque professor, para mim, é uma coisa absolutamente importante, é uma coisa que faz parte da vida de todo ser humano. Então, o que é que me ajudava na sala de aula? O fato de eu ter sido de teatro, de eu ter sido um radioator, de eu ter sido um telator, porque eu acabava fazendo sem pretensão e com muita tranquilidade, as minhas aulas, a gente falava de medicina, sim, a gente falava de vacina, a gente falava de vírus, a gente falava de terapêutica, e a gente falava de esquemas, mas falava muito de vida. Sempre foi assim. E eu, se eu tenho uma vaidade na vida, é essa, de ter sido 36 anos professor. 36 anos, que maravilha. E, quer dizer, estava sempre ligada à medicina, era a aula, você também trabalhava, no mesmo período que era médico, trabalhava. Sim, sem nunca ter deixado, e eu lhe diria, eu sou virginiano, e dizem, evidentemente que isso não é verdadeiro, mas dizem que o virginiano, ele é perfeccionista. Acaba, acaba colidindo com o que eu... Com o seu modo de ser. Porque eu sou, realmente, colidindo, no bom sentido, porque eu sou, eu carrego esse perfeccionismo, a pessoa que eu mais exijo é de mim mesmo, eu tenho música, mas você pode acreditar do que eu demorei cinco anos para terminar, porque faltava uma palavra, faltava uma sequência, e eu ficava tentando tirar o máximo que eu poderia de mim. Só não pedia para mim mais do que eu podia me dar, às vezes eu dizia, não, bacana, conversava comigo mesmo, bacana, você não é melhor do que isso, você consegue fazer até aqui. E assim foi toda a minha carreira, eu sempre, eu nunca falhei com ninguém profissionalmente. Nesses 50 anos, mais de 500 composições? 529. 529 composições, imagine que, o que é que te inspirava, o que é motivo de inspiração para o Sir Guimarães nas suas composições, o que é que o atrai na hora de escrever, na hora de compor? Du, eu acho que o que me atrai é a vida. eu recordo que uma vez algum amigo nosso, que era homossexual, ele fez um queixume contra a perda do amor dele. Bem, era alguém que tinha perdido o amor dele e a gente, simbolicamente, não entrava na questão ideológica ou pensante. Todos, eu parto do princípio que todo mundo é filho de Deus, eu até uso muito essa frase. e eu fui e fiz uma valsa sobre ele, ele me falando que ele tinha perdido o amor dele, que tinha ido embora, embora fosse um outro homem, mas aquilo me chamou a atenção e ele chamava-se Cafezinho. E eu fui e acabei fazendo uma valsa e as pessoas depois imaginavam que aquela valsa tinha alguma coisa a ver comigo, tinha alguma coisa porque era uma valsa em que se reclamava da ausência, tanto que a própria valsa se chamava ausência. E as pessoas diziam, olha, que coisa bonita você falando sobre a sua vida, quem foi a mulher que lhe deixou? Eu dava um sorriso e dizia, olha, o criador ele é impessoal. e quando para algumas poucas pessoas diziam, não, bacana, eu não fiz para mim, eu fiz para um amigo meu que tinha perdido o amor dele e essa palavra tão na moda, tão na mídia hoje, quando eu dizia que era um homossexual, era com todo o respeito ao ser humano, ele dizia, não, não foi para mim. Então, o que sempre me conduziu foram os fatos, as pessoas, a gente, quer dizer, eu canto o que eu vejo, o que passa ao meu redor. Quais são as músicas que te marcaram mais? Você falou 26, agora vai estar lançando o 26º, não é? Aqui do Brasil, Aqui do Brasil, mais os de fora. Os de fora. Quer dizer, então, vamos dizer, um número infinito de músicas, de composições. Quais foram, se você lembrasse agora, as que te marcaram mais e por que te marcaram? As músicas são filhos nossos, né? Eu digo que o mesmo pecado que uma mãe ou um pai carregaria quando diz assim, eu gosto mais desse filho, é o mesmo pecado que um compositor diz, eu gosto mais dessa música. Agora, evidentemente que tem aquelas que marcaram a gente por um motivo maior. Eu lhe diria, e isso é muito, muito explícito na minha vida, que oito músicas eu fiz para Virgem Nazaré, essas todas me marcam muito, porque eu tenho um contrato de vida com Nossa Senhora de Nazaré que ela me protege de uma forma, uma boniteza tão grande. Essas todas me comovem muito. tem algumas que eu faço para Belém que também não são poucas e que também às vezes me provocam uma emoção muito grande de cantá-las. E tem, se você me perguntasse aquela música que eu gosto mais, eu até diria que existe uma que me levou muitas vezes para a Polícia Federal que se chamava O Bom Ladrão, que se chama O Bom Ladrão, que era, eu peguei todo o tempo da ditadura e da ditadura perversa, cruel mesmo, pesada, eu peguei. E eu, graças a Deus, eu digo, porque a gente tem que contar do tamanho que é, que eu nunca fui espancado na Polícia Federal, eu fui preso 16 vezes, mas nunca arrancaram minhas unhas, eu acho que eu tinha um ar de bom menino que acabava me ajudando um pouco, porque todas as vezes eu era detido por causa dessa música que a censura me proibia de cantar. Seria uma boa se tocar. Ah, vou mostrar para vocês. Assim a gente acompanha esse momento. quem será o novo Cristo que nos salvará? Quantas barrigas alimentará? E até fará a nossa mesa por falta de vinho e de pão. Minha voz não canta o carnaval das ilusões pois os profetas apertaram os mãos com as promessas e revelações quem fará tudo o que já nos prometeram pois os Messias esquecerão de quem não podem esquecer e quem viverão que não podemos aceitar seremos todos como um bom ladrão e não iremos desobedecer quem for encarcerou a liberdade quem sabe a única verdade que a Santíssima Trindade não explique nem deturou quem é quem é que do meu vinho fez vinagre então me faça outro milagre três horas da tarde me desagatou escutando Alci a gente vai para o nosso apoio cultural e retorno maravilha estamos de volta com o Diálogo Aberto hoje para a nossa alegria a presença do Alci Guimarães vocês acompanharam o primeiro bloco também a música bonita você tem uma queda pelo samba gosto o que o samba representa na tua vida de compositor o tio Davi Miguel que para mim ele, o Rui Barata e o Valdemar Henrique são as coisas mais bonitas da música popular paraense e eu acho que se fala muito de Valdemar Henrique e deve-se falar se fala de muito em Rui Barata e deve-se falar e se fala tão pouco do tio Davi Miguel quando devia-se falar mais então o tio Davi Miguel ele dizia que eu era um um preto que pintaram de branco ele dizia o Alcizinho não tem nada a voz dele ele confundia o Alcizinho não tem nada de branco não ele é um preto que pintaram de branco e tal então eu sou da ala de compositores do Quem São Eles agora acho que não sou mais devo ter sido expulso de lá por falta ausência mas eu sou do carnaval sim eu sou do samba talvez o tio Davi tenha razão eu tenho alguma coisa africana dentro de mim o samba é importante demais demais o samba eu digo que na hora da avenida que eu sempre passo e passei agora eu eu sou eu sou tão importante quanto o rei nem o rei é maior do que eu eu queria fazer uma referência já que você deixa a gente assim tão à vontade para falar dos amores da minha vida que chama-se escola de samba da Matinha que é um bairro um bairro tecnicamente teoricamente pobre mas um bairro de uma dignidade imensa foi lá que eu me encontrei depois de ter feito samba para todas as escolas daqui de Belém para todas mesmo graças a Deus com muita honra hoje eu sou 100% Matinha meu coração eu não sabia que a Matinha era tão bonita e tão nobre e hoje eu sei então hoje eu o meu carnaval de passagem como foi foi Matinha e acho difícil que eu saia de lá porque sabe quando a gente acha o ninho da gente eu acho o coração está ligado não tem como você o que é que você gosta o que é que você gosta mais de cantar de tocar assim nós estamos falando de vários momentos da tua carreira o que é que você gosta de tocar o que é que você gosta de cantar assim que te chama mais nós estamos falando do samba mas quem sabe tantas coisas que você gosta de cantar e tocar eu tenho as pessoas as vezes fogem dessa resposta e eu não eu tenho essa resposta uma vez eu escrevi assim eu penso que algum pedaço de valsa mora em mim então eu eu trafeguei ou naveguei eu eu sou do do manga verde que era um grupo de samba eu fui do pavulagem com muita honra que hoje é uma das coisas mais bonitas de Belém eu me realizei no grupo oficina quer dizer tudo paralelo a minha carreira solo mas então eu sou da toada de boi e gosto de cantá-la eu gosto muito do samba eu gosto muito eu gosto muito demais de bolero de fazer bolero mas a valsa mora dentro de mim eu acho que a valsa para mim tem uma relação muito grande com com pessoas que conviveram comigo você teve uma longa parceria com o Sivuca famoso Sivuca mais de 12 anos quase não sei o que ele representou para a tua carreira o que é que influenciou na tua vida também como artista olha a luz era tão imensa do seu civilino mas tão grande que eu eu acho que agora eu acabei de me responder mais uma vez sobre a valsa quem me mostrou a valsa como uma coisa divina foi ele foi foi a sanfona dele às vezes até em casa mesmo na minha casa para honra minha ele pegava a sanfona e fazia valsas e tocava valsas então o Sivuca era eu só fiquei chateado com ele dele ter viajado antes do combinado como a gente diz ele foi embora um pouquinho antes mas até hoje ele faz muito parte de mim eu às vezes eu eu o vejo de uma forma bem nítida na minha vida na minha na minhas execuções na na minha arte de compor então o seu civilino para mim eu diria que ele ele fica acima das três coisas que eu acho mais bonitas da música eu acho mais bonita da música o Beethoven que eu tocava no piano e hoje já não toco mais já perdi hoje eu toco bem menos do que tocava os Beatles que eu acho geniais acima e o Chico Arck de Holanda que eu acho acima de todas os parâmetros agora o mestre Severino não vale esse vulga para mim está na frente dos três você lembra de alguma música assim dessa parceria ou desse momento com ele que você pode até tocar para a gente se quiser eu vou então pedir licença a ele de onde ele estiver no final da vida ele perdeu a voz até por alguns tumores retirados acabou incidindo sobre corda vocal e ele e aí ele me pediu disse meu filho eu queria lhe fazer um pedido nunca deixe de cantar João e Maria aí eu prometi para ele e cumpro valorosamente esta promessa e vou cumprir mais uma vez mais uma vez agora alegria do programa agora eu era herói e o meu cavalo só falava inglês a noiva do cowboy era você além das outras três eu enfrentava os batalhões os alemães e seus canhões guardava o meu bordoque ensaiava um toque para as matineiras agora eu era rei era um bedel e era também juiz e pela minha lei a gente era obrigado a ser feliz pois você foi a princesa que eu fiz coroa era tão linda de se admirar e andava à doa pelo meu país que maravilha você já cantou no Brasil e fora do Brasil também levou a música paraense para vários locais o que foi representou para você como foi representar assim o Brasil ou levar a música paraense a música aqui da região norte para fora do país mas também para dentro do país e vários cantos olha eu te diria que esse pecado eu penso que eu não tenha que é o da pretensão mas embora eu tenha muitos pecados mas eu diria que eu no final nos finalmente eu diria que eu eu nem levava a música brasileira para lá eu levava a música da Amazônia para lá porque era era uma era fosse na Áustria fosse na Alemanha fosse na Holanda que a gente gravou fosse na própria Inglaterra eu 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 tinha muito muito dentro da minha proposta era de porque a música a música brasileira já era levada por pessoas muito mais interessantes do que eu e nomes nacionais e tal e aí eu e não era se você me perguntar eu não tenho vergonha de dizer eu gosto demais da música popular brasileira mas eu gosto mais da música da Amazônia e do Nordeste sempre Vital Farias que foi um outro divisor de água e que fizemos tantos shows juntos somos compadres eu sou padrinho de um filho dele com muita honra ele dizia que eu era o mais nordestino dos dos nordistas e eu dizia que ele era o mais nordista dos nordestinos porque ele compôs a saga da Amazônia que é uma coisa absolutamente absurdamente bonita qual é a imagem que as pessoas de fora tem da música paraense da música da Amazônia qual é a imagem que você colheu imensa mas imensa muito mais do que a gente pensa que os nossos rios as nossas matas os igarapés isso para eles o olho brilha quando a gente canta e como eu eu sempre fiz eu nunca dizia que eu fazia show eu fazia função eu acabava interagindo e obrigando eles embora eu falasse inglês mas eu eu só fazia se fosse em português né mas quando a gente falava a palavra Amazônia o olho deles brilhava assim alguns até padronizavam tipo assim como se fosse uma inveja da gente e e tinha essa imagem assim mas também nas outras regiões você nota isso como é que quando você canta tem possibilidade de cantar em outras regiões do país como é que o pessoal acolhe como é que eles eles veem muita novidade na música da Amazônia na música aqui da nossa região ou não conhecem não Edu e deixa eu lhe dizer uma coisa eu acho que isso eu aprendi vou citando as pessoas eu uma vez conversando com o meu compadre Banel Cordeiro que é um grandioso músico hoje num destaque merecido junto com o Felipe que é o seu filhote e meu afilhado de batismo mesmo a gente o momento daquela apresentação daquela função ou é ali ou nunca mais será isso é uma frase que eu guardei no meu coração vindo do coração do Banel que é dizer então nas suas apresentações você tem um repertório a cumprir aquele repertório é como se cada música fosse apenas aquela e não mais do que aquela então embora você cante 16, 17 músicas num show ou numa função que eu digo eu ia adaptando aonde eu estava eu até conseguia embora fosse autoral mas se eu vou pro Rio de Janeiro por exemplo falando aqui de Brasil eu colocava seis ou sete sambas porque o Rio é uma cidade que respira o samba se eu ia pra Nordeste fazer Fortaleza fazer Recife eu botava três, quatro cantorias dois shots e embora eu fazia o shot Bragantino o nosso daqui mas então eu ia adaptando da mesma forma fora do Brasil eu colocava um pouco da cara da Amazônia realmente para mostrar para eles que eu tinha orgulho de ser da Amazônia na Amazônia você também trabalhou esteve ligado ao do Pavulagem como é que foi esse momento também maravilhoso hoje os meninos cresceram tanto e são tão importantes aqui em Belém e eu sempre digo que o Pavulagem tem grandes músicos e tem duas figuras centrais que é o Júnior Soares e um outro que eu reputaria como se mandasse eu escolher cinco melhores compositores do Pará ou talvez do Brasil o Ronaldo Silva estaria no meio eu acho ele espetacular realmente então tive uma fase dos dois anos com ele isso eu aprendi muito lá me enriqueceu e hoje eu fico feliz pela grandiosidade que eles conseguiram nesse período também você compôs alguma coisa ligada ao Arraial algum tipo de as toadas de boi as toadas de boi muita gente gosta de toada a gente podia escutar um pouco vamos vamos é tão bonito eu gosto o tambor que orienta o nosso boi vem lá do céu e esse couro que a levanta a estrelinha de papel vem a louvar o sorriso da cidade a cantar inventar o que chamamos feliz se o coração precisa ouvir uma voada tão singela como a marujada uma praça de Belém do Pará e a cantoria é tão bar esse boi me leva eu levo esse boi um abraço apertar de quem fica pra quem for esse boi me leva eu levo esse boi um abraço apertar de quem fica pra quem for maravilha você nesses longos anos de carreira recebeu tantos prêmios tantas homenagens o que representaram essas homenagens pra você você lembra eu lembro por exemplo o prêmio Sharp que você recebeu como é que foram essas homenagens que você viveu também como fruto do trabalho do artista que é reconhecido então eu a gente precisa sobretudo o autoral eu digo que a gente a gente faz e tem uma uma imensa satisfação em fazer em criar mas uma satisfação maior em em ouvir a gente precisa e aí entra a a TV Nazaré sem sem qualquer confete na minha vida eu brinco muito com o Marquinho com você mesmo que é uma pessoa muito querida com a minha Teresa com a minha Patica que estava sentada aqui de dizer que a Nazaré é um refúgio formidável pra gente é essa TV de Deus que nos abençoa a todos que nos protege a todos porque é a TV Nazaré que me traz como hoje pra me ser feliz pra me falar mais até do que deu certo do que do que não devo mas a gente precisa se mostrar e quando você recebe alguma premiação seja ela nacional ou ou estadual ou até uma coisa menor eu tenho uma honra imensa de ser cidadão de Marapania imensa porque a música me deu isso né então mesmo municipal que é tão grandiosa também é é uma resposta aquilo Eduardo de dizer assim eu fiz e graças a Deus me ouviram tanto me ouviram que estão me chamando hoje pra pra receber alguma homenagem alguma coisa eu só não quero brinquei com Marquinhos e aí eu faço que nem o Chico às vezes eu acho graça mestre dos mestres eu disse não mestre dos mestres não ainda não eu disse olha porque quando eu começo de chamar de mestre você você já tá meio aposentado quando diz mestre é muito pela frente ainda eu digo assim não eu vou ficar chateando um bocado de tempo realmente podemos concluir esse segundo bloco com outra música que você gostaria de mandar pro pessoal aqui do Pará e quem tá nos acompanhando e aí eu vou ficar suburbana do norte flor do açaizal muitos te desejam sorte poucos te querem mal das pedras da pedreira no rancho do manidal nas tocas e ribanceiras dança e carnaval Gente, volta logo. Que maravilha. Tenho certeza que você aí em casa está curtindo esse momento especial aqui com o Alci Guimarães. Como é, Alci, a questão da tua influência, o teu relacionamento com as novas gerações? Você tem mais de 50 anos de carreira e você viu uma caminhada de gente, tantos artistas, tantos cantores, compositores. Como é esse relacionamento? Como é que você está vendo os compositores hoje aqui na Amazônia, de um modo geral? Eu sou meio tio, né? Tem uns que me chamam mesmo de tio e isso não me desagrada nem um pouco, pelo contrário. Então, eu acabo sendo um pouquinho tio da meninada mais nova, porque a gente sempre, quando possível, está junto. E eu acho que eu aprendo mais com eles do que eles comigo, mas é uma moçada formidabilíssima, né? Tem gente... Se Vulca dizia, né? Eu vou usar uma frase dele, que a música popular brasileira, na verdade, reposava no Nordeste e no Norte. E eu brincava muito, porque eu dizia para ele que a música popular paraense, que eu não gosto dessa terminologia, nunca usei, né? Estou usando agora apenas para explicar, né? Quando você diz música popular paraense, eu até digo, não, não existe. Existe uma música popular brasileira feita no Pará, né? Porque se a gente for ver, a música popular paraense não é só o siriá, que é lindo, não é só o carimbó. Se você faz um samba aqui no Pará, é um samba paraense, sim, um bolero paraense, como o Rui Barata fazia com o Paulo André, coisas maravilhosas, realmente. E tantas pessoas continuam fazendo hoje. Mas é muito forte. A música do Pará é muito forte. Como é que você vê a produção atual aqui no Pará e na Amazônia? Como é que tem nascido muitas pessoas novas, assim, muitos talentos têm vindo fora. Como é que você analisa já com essa caminhada? Você pode dizer como é que você vê a... Edu, a gente, toda vez que fala de música, eu normalmente digo, a gente fica numa tríade, né? Que é a educação, que é a ética e é a nossa verdade. Se eu não puder ter as três e puder ter só duas, eu vou esquecer a educação, eu vou ficar com a ética e com a verdade. Se alguém dissesse, não, Alcice, você só pode ter uma, eu ia ficar com a verdade. Então, dentro da minha verdade se esconde uma coisa assim. Eu vejo coisas belíssimas na música popular, essa brasileira feita aqui no Pará, de uma qualidade. e vejo outras coisas de uma qualidade bem inferior, realmente. A gente não cita, e eu sou até de citar, mas eu digo assim, por uma questão até da ética. Mas, normalmente, o que se mostra lá fora, e eu vejo isso muito quando saio daqui, a gente, eles preferem publicizar o nosso impraticável, sabe? Como se a música paraense fosse apenas e apenas aquilo que eles mostram fora. E que eu diria que, numa parcela bem razoável, é do, não quero usar essa palavra, do lixo musical. Mas, na verdade, é a palavra que, às vezes, eles usam contra nós. De uma forma até meio anti-nortista, que eu não tenho mania de perseguição. E Deus é tão bom para mim, sabe? Eu não contabilizo nunca isso, mas eu já ouvi, muitas vezes, eu ia fazer o Rio de Janeiro, por exemplo, alguém dizia, vem, Calci, é isso? A música do teu estado é essa, sabe? Essa que está mostrando na novela das oito da Globo, e aí a gente, entre a ética, entre a educação, pisando em ovos, tem que dizer assim, não, não é só isso, temos outras coisas, tal, tal. E aí eles perguntam, por que que você, fulano, 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 não estão representando a música popular paraense e tal? E eu digo assim, a gente está, é que vocês preferem olhar esse outro tipo de música. Aquela música que é a venal, que a gente chama, no bom sentido, aquela da venda mesmo, dizer, olha, eu vou... Muitas vezes passa rapidamente, né? É aí que não fica absolutamente nada. Vamos escutar mais uma música, uma que se lembre, assim, bonita, que tanta gente impede, né? Eu falo muito do meu coração e falo com a minha alma. Às vezes eu digo umas coisas boas, às vezes eu digo umas besteiras, mas essa é a minha alma. Eu queria falar de duas pessoas que não são tão faladas, mas queria oferecer, inclusive, essa música para eles. Não para o meu amor, a Tequinha, não vou oferecer para ela. Para ela eu ofereço meu carinho, minha amizade de irmão e tal, mas eu queria, para o meu querido Rod, que está aqui na nossa Câmara, que está comigo, o Rodovan, está há tanto tempo conosco e sempre me guiando, sempre me dizendo o melhor ângulo, aonde é que eu fico. E o outro, o Amaral, maravilhoso, que sempre pega o meu violão para tocar uma música e gosta muito dessa música. Então, além do meu coração e do meu amor pelos dois, porque os meus amigos homens eu ainda beijo, eu ainda, quando eu cheguei eu lhe dei um beijo fraterno e digo que amo, sabe? Então, esses dois são dois amores meus masculinos. Eu queria cantar essa música, inclusive, para os dois. Quando o sol chegou, clareou no dia Foi para me convencer da noite que eu tinha É que nessa cidade, tudo ficou entre nós dois Na chuva da tarde, o frio da noite vem de pôr O que aperta o peito, é o tempo, é o cheiro molho assim Eu quis você pra mim É que nessa cidade, as mangueiras falam sempre em fim Na chuva da tarde, o espaço da vida é sempre assim Eu te procurei, te achei A minha sólida A minha sólida A minha sólida Qual é a sua... Bia, essa música, você fala de Belém, muitas músicas você fala de Belém Essa relação tua com a cidade de Belém Às vezes eu penso que Belém é minha E às vezes eu penso que ela é só minha Às vezes, em alguma caminhada noturna Eu olho para Belém assim E começo a discutir com ela, a brigar com ela As mazelas que ela tem Os grafites que fazem nela E eu brigo com ela, mas depois eu termino dizendo Não, mas eu estou brigando por amor Belém, eu tive agora... Vai agora completar 400 anos É E a minha querida Matinha, aquela mesma que eu falei do samba Ela está trazendo, numa homenagem, também um pouquinho ao Manga Verde Também um pouquinho a nós Ela traz o Le Olá Belém É o enredo da Matinha As janelas de Belém nos seus 400 verões e invernos Que bonito Então a gente vai de novo para a avenida Nem que seja talvez para tirar a nota mais baixa como nesse carnaval Porque é preciso a gente dizer com ternura Porque a maldade não faz parte do meu coração Mas eu tenho a honra de ter tirado a nota mais baixa desse carnaval Eu e mais dois amigos Eu, mais o Ademir e mais dois amigos Do Samba Enredo Isso não me, de certa forma, não me agrediu em nada Eu apenas fiz algumas correções Respondi um pouco com o que eu penso de música Com a minha alma Fiquei triste, mas não fiquei raivoso Fiz críticas a Fumbel Mas críticas educadas Eu não sou de apedrejar ninguém Eu só não queria que repetisse o fato De que uma nota de sete a dez Alguém veio e nos deu sete e meio Sete e meio é um vírgula pouco Nessa escala Sete e meio de sete a dez Foi a nota que atribuíram ao samba que eu fiz com o Ademir Mas para mim ficou uma ilusão, digamos, de um jurado errado No momento errado, numa hora errada Até porque ele não compõe Não sendo compositor, eu acho que não é muito justo Ele não foi muito justo comigo Mas eu continuo achando que ele tem o mesmo valor A mesma dignidade que eu tenho Você falou do compositor aí Quer dizer, o artista tem uma sensibilidade muito maior E está, muitas vezes, além do seu tempo Como é que você vê o papel do artista Você como artista também Para a sociedade Para criar também pontos Criar fraternidade Criar relacionamentos E manifestar também aquilo que a sociedade Que as pessoas estão vivendo Como é que você vê o papel desse artista? A gente acaba sendo responsável, às vezes Sem muita pretensão Mas a gente acaba formando, às vezes, alguma opinião A gente acaba... Essa nota baixa que eu recebi em samba, por exemplo Não que isso me frustre tanto Mas ela teve seis mil entradas em menos de 48 horas Seis mil visualizações A minha réplica, vamos dizer, uma réplica educada Que eu disse para o rapaz, explicando Por que ele não devia ser julgador de Samirredo Porque ele era um psicólogo Provavelmente respeitado Provavelmente digno Mas ele não tinha competência para julgar Samirredo Porque ele não era músico Ele não escrevia letras de música Ele não tinha uma relação nenhuma com a música Mas a gente acaba, enquanto criador Fazendo, você disse assim Com muita gentileza, mas com muita verdade A gente acaba fazendo uma opinião aqui Uma lá, com lá Eu fiquei feliz, sim, com as seis mil inserções Todas até favoráveis a mim Agora, se você me perguntar No início do programa nós falamos isso, Edu Se você me perguntar Por que essa história, Alci? Porque eu aprendi com pessoas muito maiores do que eu Que a gente tem que contar As nossas belezas e as nossas feiuras A gente tem que contar As nossas vitórias Mas tem que cantar também as nossas derrotas E a gente, sobretudo, tem que dizer As nossas vitórias Mas tem que dizer as nossas derrotas Eu não diria que são derrotas Porque eu não contabilizo como Mas não é muito agradável você fazer um samba E de sete a dez Nota da... E papunir a minha martinha Nota da... Sete e meio Meu Deus Eu... Naquele momento eu pensei que eu devia ter falhado realmente Mas depois vieram as boas palavras E disseram, não, Alci Quando me explicaram que o rapaz não era bom Quais são os planos do Alci para o futuro? O que é que... Quais são agora? Você disse que está lançando... A gente vai lançar isso Diz aí alguma coisa sobre isso Vai lançar... Não, não tanto já, 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 já No final, janeiro, fevereiro, março, abril Na segunda quinzena de abril A gente vai lançar no Teatro Eu provavelmente Eu vou telefonar para um irmão que eu tenho Chamado Marco Valério E vou dizer Marquinhos, socorro Me dê uma pautazinha para mim Para me colocar gente no teatro E, na verdade, tem essa história do disco Tem uma história de fazer o meu primeiro DVD Porque os dois que eu fiz na Inglaterra Não chegaram aqui Como venda Como... Que se chamava, inclusive, Amazônia Amazônia 1, Amazônia 2 E, na verdade, planos Não sei, Edu Eu quero ser cigarra Eu quero cantar Eu, de repente, já me aposentei De repente, eu quero criar meus filhos Eu quero abraçar a Sica Eu quero dizer que ela é o amor da minha vida Eu quero terminar de criar meus filhos Eu quero, enfim... Continuar cantando e encantando Continuar sendo uma cigarra feliz Maravilha Um dos aspectos que vem muito em evidência Que você faz questão de ressaltar É a sua devoção mariana O teu amor Nossa Senhora de Nazaré Eu queria que você falasse O que representa esse aspecto Também na tua vida de artista Quem sabe as pessoas que estão nos acompanhando Olha, eu poderia ir respondendo Uma historinha de um minuto Um dia eu fui fazer o Rolando Boldrin E eu não fiz questão de fazer o Jô Soares Eu fui uma vez convidado E por algum motivo meu, da minha vida Acabei não podendo ir O Rolando Boldrin, quando ele disse ao Sia Eu queria lhe convidar Eu disse Já estou dentro do avião Pelo amor de Deus E fui para lá E quando eu ia para lá Eu dizia Bem, eu queria levar um mimo para ele Um agrado O que? Uma camisa marajoara Uma coisa aqui Um buquê de flores Não Eu vou levar a imagem de uma sorte de Nazaré E fui E comprei essa imagem E ela foi besida Foi me dada realmente E eu levei para ele Mas olha Eu vi as pessoas do auditório Emocionadas A gente A gente cantou As nossas cantorias lá E eu via-se as pessoas Olhando para aquela imagem E tal E eu consegui cantar Sem chorar Sem me emocionar E eu fui bacaninha lá E no final eu disse Olha Eu acho que vocês vão 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 Ser mais iluminados E disse a ele Inclusive Do que vocês são E você Boldrinho Do que você é Porque Essa senhora Ela Ela almoça conosco Lá em Belém Ela janta conosco Ela às vezes Nos aconselha Ela nos Recebe nossos queixumes E deixei lá E ele colocou Numa posição Que ela faz parte Do cenário Então Essa é a minha relação Com Com a Virgem Nazaré Essa é a minha relação Que vocês Dessa casa Vocês Dessa casa Me fizeram Maior ainda Porque Eu também brinco E no meu currículo Diz que eu sou O primeiro Reserva Da TV Nazaré É Não é reserva É Não Eu sou Quando Se precisarem De alguém Para Para fazer Uma ponta Eu estou Eu estou Acessível A todos os momentos Se precisarem De mim Eu já apresentei Algum Com o meu querido Rodolfo Nós já fizemos E com o Marquinho Algum aniversário De Belém Uns 5 ou 6 Quando precisar Com isso A gente te agradece Mais uma vez A tua Essa parceria Que existe também Com a TV Nazaré É tua A gente está sempre Porque acho importante O modo também Como você se expressa Como o cantor Aqui do Pará Eu queria agradecer A tua presença Desejar mais Vamos torcer aí Por esse novo lançamento Do vigésio Que Deus quiser Mais uma vez Obrigado Agradeço a você também E a gente termina O programa Escutando talvez Alguma música Assim Em uma das Nossa Senhora De Nazaré De Nazaré Tanta fé Tanta fé Nos aproxima de Deus Senhora Mãe Abençoa Abençoai Abençoa 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 Quando eu lhe canto Abençoa Abençoa Abençoa